Eu já falei que ele vai te machucar, ou que ela vai te machucar. Agora, como lidar com isso? Perdoe por você. Em primeiro lugar, eu quero te dizer isso. Perdoe por você. Queridos, a Bíblia fala muito sobre perdão. Por que Deus falou sobre perdão? Deus fala sobre perdão porque Ele sabe que nós não vamos ter uma vida plena. Eu não vou ter uma vida plena se eu não perdoar. Porque o Criador que te criou, que me criou, ele disse assim, ó, se você não perdoar, isso é um fardo muito pesado, você não vai ter vida, você não vai ter alegria, você não vai ter paz. Então, perdoe. Porque se você não perdoar, você vai carregar um fardo tão pesado, que sabe o que vai acontecer? Você vai pifar.